O próximo painel, a próxima apresentação tem o tema como ser um HR influencer. Desenrola, bate... Não, eu acho que não é isso. Ah, está bem, está bem. Deve ser outra coisa. Ah, ok, acho que sim. Bom, teremos no próximo convidado, Nuno Troni, diretor executivo da Handstad. Sim, também Hilda Ventura, VP de RH da Ovione. E Marco Serrão, Chief People and Culture Officer da Galp. Uma salva de palmas. E fico nesta. Estamos só a arrumar a casa. Olá. Bom dia. Primeiro, começar por agradecer à APG a organização e o convite. Agradecer também a Hilda Ventura e o Marco Serrão por ter aceito o convite para esta mesa redonda. Passando às apresentações, a Hilda Ventura atual, a CHRO da Ovione, tem cerca de 10 anos de experiência só internacional. Passou por empresas como SHL, Philip Morris, Oni, HP, Gear Technology. O Marco Serrão, 14 anos fora do país, também, atualmente na Galp, como ouvimos. Tem passagens na Zimans, Nokia, Vodafone e Dodge Telecom. Portanto, todos os currículos de peso. A primeira pergunta que vos faria era, com base na vossa experiência, como é que, no vosso caso, consegue influenciar e ter um impacto mensurável no rumo das vossas organizações? Se calhar, começamos pelas senhoras, se concordarem. É uma tarefa muito difícil, mas há, eu diria, três critérios que são fundamentais. Um é nós termos, como profissionais de recursos humanos, um assento à mesa da decisão. Significa que têm que nos respeitar como função, e isso é um trabalho que nós temos que fazer com todos os stakeholders com quem trabalhamos. O segundo é, nós, como profissionais de recursos humanos e pessoas, gostarmos muito daquilo que fazemos. Acho que, se nós olharmos para os social media e virmos quem são os influencers, fazem porque gostam daquilo que fazem. E, depois, uma nota pessoal minha, que é eu escolher projetos que realmente acredito, com um propósito que faz a diferença e que eu sinto que posso mudar e trazer alguma coisa nova. E isso entusiasma-me muito quando me sento com a gestão da empresa e apresento o futuro. Basicamente, são essas as três, os meus três critérios. E tu, Marco? Obrigado. Eu estou de acordo contigo relativamente a ter um assento à mesa. No caso da Galva é um bocadinho diferente. Os cursos humanos não são parte do Excom, mas acho que temos, de qualquer forma, uma presença contínua. Aliás, hoje, supostamente, devia estar numa sessão do Excom e não estou. Mas acho que esse ponto é importante. Para mim, há outro ponto que é muito importante, é que a estratégia de pessoas esteja no centro da estratégia do negócio. Eu acho que essa é uma forma de termos impacto na organização. E que, muitas vezes, não acontece. Tratamos quase a estratégia de pessoas como uma estratégia diferente da estratégia do negócio. Eu acho que a estratégia de pessoas tem que ser parte. E acho que isso se faz com que tenhamos maior impacto na organização. E sejamos capazes de, eu acho que influencer é uma palavra aí um bocado forte, mas acho que ter esse impacto na organização vem de que as pessoas estejam no centro da estratégia da organização. E o último ponto, também semelhante ao que disseste anteriormente, é termos uma ligação com o propósito da organização. Eu acho que é importante, hoje em dia, cada vez mais as pessoas escolhem, ou o talento escolhe, as organizações onde quero trabalhar. E acho que esta capacidade, como organização, de termos um impacto nas pessoas e das pessoas se sentirem identificadas com aquilo que fazemos, acho que é importante. E, no meu caso, eu decidi voltar a Portugal porque me identifiquei com o propósito da Galp e com o que queremos fazer em termos de regenerar o futuro. E foi isso que me trouxe de volta depois de 14 anos. O lugar à mesa é um ponto importante, porque olhamos para as organizações de lá fora, e muitas vezes o Seattle tem lugar no board, nas administrações. Olhamos para Portugal, e nós estamos a fazer esse exercício na preparação, e começámos a contar quantos diretores de cursos humanos, administradores de cursos humanos, é que têm efetivamente acento à mesa. E, em bom da verdade, lembrámos-nos de dois. Um, uma está aqui presente, a Hilda, que faz parte do Leadership Team da OVION. Temos o caso também da Maria Romã Garcia, do Lidl, também administradora com o Polor de RH, e não há mais. Portanto, ou seja, nós passamos a vida a ouvir que as pessoas estão assentos, são mais importantes, mas depois o diretor de cursos humanos não faz parte do Leadership Team. Porquê? E porquê que o CFO faz? Ou seja, a parte financeira não é tão importante, mas têm sempre a sentar à mesa. O CFO não. E, às vezes, o CFO toma conta dos recursos humanos. Exato. Mas isso, eu acho que, e já discutimos isso, eu acho que isso não significa que as empresas não levem a sério as suas pessoas, ou não levem a sério a estratégia de recursos humanos. Eu acho que também cabe aos profissionais de recursos humanos fazerem valer-se dentro das organizações através dos recursos que têm. Nem todos os influencers têm milhares de seguidores nos primeiros tempos. Portanto, acho que é uma mudança. Quando realmente olhamos para fora de Portugal, especialmente para fora do sul da Europa, a tendência é completamente diferente. Mundialmente, as grandes empresas têm um CHRO, portanto, uma pessoa responsável pela agenda das pessoas e pelos recursos humanos, sentada no borde, sentada a tomar decisões. E eu acho que Portugal vai chegar lá. Não achas? Sim, eu espero que sim. Acho que é uma reflexão interessante. Sinceramente, não me sinto limitado no meu raio de ação no âmbito, mas acho que é um ponto interessante. É a primeira vez que trabalho numa organização onde a função de chief HR officer ou chief people officer não é um membro do board, ou um membro do ex, como em todas as empresas onde trabalhei anteriormente. Nem era um ponto de discussão, era natural, era com qualquer outra função, como é o CFO ou qualquer outra função. Não sei se é um tema mais nosso, cultural, não sei se só em Portugal, mas talvez no sul da Europa, temos um bocadinho ainda esta visão, às vezes muito transacional das áreas de recursos humanos e não tanto transformacional, como o Dave Ulrich mencionou anteriormente. Eu acho que cabe-nos a nós também, e eu faço isso com bastante frequência com os meus colegas, com o Andy, que é o CEO da Galp, tentar estimular e perceber que realmente é importante e tem valor, que nós deixamos sentados na mesma mesa. e enquanto isso não acontece, é continuar a trabalhar e continuar a criar valor e demonstrar o impacto que podemos ter. Eu acho que a função de recursos humanos durante o Covid, portanto, normalmente quando há crises, acabamos por ter uma dimensão que está muito ligada com este transacional. E eu acho que nós temos que ser todos melhores a transformar esse transacional no transformacional. porque é que algumas áreas de recursos humanos, assim que saiu a pandemia, assim que a pandemia aliviou, voltaram outra vez ao transacional. Alavanquem nestas coisas, eu sei que nem todas as empresas têm o CEO da Bernardo da Costa, e é admirável, de facto, muitos parabéns, mas alavancar nestas coisas que realmente transformam a proposta de valor para os colaboradores e para quem está fora por parte da empresa, e alavancar nisso. Acho que perdemos, não, ou seja, eu espero que a maior parte daqueles que estão aqui sentados nessa sala não tenham perdido essa oportunidade. Temos que alavancar na oportunidade que foi gerada, sem dúvida alguma. E acho que é muito importante mencionas a crise do Covid, porque acho que essa crise demonstrou, ainda mais, na minha opinião, a importância dos cursos humanos nas organizações, porque, pelo menos na minha experiência, na Alemanha, na Deutsche Telekom, os cursos humanos lideraram mobilização da organização, o que é que vamos fazer, qual é o plano, as pessoas trabalham desde casa, como é que lhes damos os meios para que o possam fazer, monitorização constante da evolução da doença dentro da organização, dos casos, das medidas a tomar. Eu acho que numa situação de crise, como foi o caso do Covid, mostrou a nossa importância, porque automaticamente olham para nós e esperam de nós as respostas, ou a ajuda a encontrar as respostas, para manter a organização a funcionar. E acho que isso só demonstra a grande importância que temos. Sim, e a importância da associação também. Existem plataformas globais, locais, aproveitem tudo aquilo que tenham para conseguir trazer a mais-valia quando têm realmente a oportunidade de influenciar. Se calhar não são muitas as vezes. Vocês estão a olhar aqui para nós, há a Hilda da Ovione e o Marco, e eles têm empresas que os ouvem e não sei o que. Não é bem assim. Nós temos que levar realmente temas que sejam, vou usar um termo em inglês, catchy, não é? E termos que façam mudar, capturem a atenção, basicamente, porque é um contexto muito difícil. Portanto, não percam mesmo. Se tiveram esta oportunidade, se encontraram formas diferentes de trabalhar, se revolucionaram a forma do vosso CEO olhar para a forma como as pessoas trabalham, como são engaged, não percam o barco, aproveitem. É fundamental realmente fazerem-se respeitar e valer como uma função muito importante dentro da empresa. Pegando um bocadinho o tema da gestão do workforce, a força de trabalho atual dentro das vossas empresas. Portanto, todos nós nos debatemos com termos como esquece-se de talento, falta de competências, competências erradas. O que é que estão a fazer hoje nas vossas empresas para preparar a vossa força de trabalho para o futuro? Eu posso avançar? Sim, eu acho que é uma área, obrigado pela pergunta, acho que é uma área muito importante e acho que hoje em dia, cada vez mais, as organizações têm que ter claramente uma estratégia de skilling em termos de como é que evoluem a força de trabalho olhando ao futuro. No nosso caso, há uma transição natural, entre os combustíveis fósseis e as energias renováveis. É claramente o futuro que ambicionamos e é a direcção estratégica que traçámos. E perfis que são agora muito relevantes na área dos combustíveis fósseis, obviamente no futuro, com a diminuição da importância dessa área, serão menos relevantes. Eu acho que o que nós estamos a fazer é identificar quais são esses perfis e criar um plano estratégico de upskilling dessas pessoas para que possam, num futuro, trabalhar nas nossas áreas renováveis e possam continuar a dar valor à organização. Eu acho que é impossível comprar-se todo o talento que necessitas numa organização, então tens de ter uma forma estratégica de olhar ao talento que tens e evoluir esse talento, também tocar à empregabilidade futura das pessoas, que é um elemento também muito importante. Então nós estamos ainda nos primeiros passos de Strategic Workforce Planning, olhando um pouco quais é que são as competências do futuro, que são fundamentais para a organização, e trabalhar a identificar as competências que naturalmente têm uma tendência a diminuir a sua importância e depois trabalhar em termos de desenvolvimento, em jornadas de desenvolvimento, que levem a que as pessoas possam naturalmente desenvolver essas competências e que continuem a ser impactantes na organização no futuro. Obrigado. A Ovion, para quem não sabe, é uma empresa que tem como cliente empresas farmacêuticas. Nós desenvolvemos drogas inovadoras para doenças mortais e, portanto, o nosso propósito é incrível, de facto. Agora, o que nos traz é sempre uma tensão muito grande de como é que nós temos a nossa força, o nosso talento desenvolvido ao nível da necessidade dos nossos clientes. Por exemplo, existe uma área de Research and Development que precisa de se reorientar para uma área específica. Nós temos que ser suficientemente ágeis para trazer talento com essas capacidades para dentro de casa, de onde esse talento estiver mundialmente, ou de pôr em prática formas aceleradas de aprendizagem interna para as pessoas lá chegarem. Lançámos no ano passado aquilo que chamámos de Ovion Academy. O nome não traz nada de novo, mas é, de facto, um framework, portanto, uma estrutura que acelera essa capacidade das pessoas conseguirem ser polivalentes o mais rapidamente possível. E depois nós temos uma sorte enorme de ter imensos PhDs dentro de casa que têm um foco em conteúdo e que colaboram não só com a comunidade interna, mas também externa, na educação relativamente àquilo que nós vamos desenvolvendo e vamos fazendo. Portanto, realmente o nosso foco, e agora estamos a começar, a tentar trazer isso para fora, porque nós também temos uma unidade de fabris no mundo inteiro, uma grande aqui em Portugal, e, de facto, o que nós queremos é fazer reskilling da força de trabalho em Portugal para nós conseguirmos ter capacidades de analistas de laboratório, de operadores, a nossa operação é muito específica, e, portanto, estamos com o projeto de Promove a fazer o reskilling agora de analistas de laboratório em conjunto com o IFP, porque realmente não queremos só contribuir para o futuro da OVIOR, mas para o futuro de Portugal. Acho que é fundamental as empresas também terem isso em consideração. Pronto. Um ponto importante. Nem toda a gente é passível de realificação, ou seja, nós fazemos programas de upskilling, reskilling, contratamos fora, obviamente, e teremos novo talento, mas e o que é que acontece, o que é que fazemos, não só nas empresas, mas como um todo, a quem não tem esta, não quer dizer capacidade, mas a quem não tem, enfim, a possibilidade de realmente aprender novos skills, novas competências. Os que ficam para trás, o que é que lhes fazemos? Posso? Baixo? Eu sou, eu e as empresas que represento, e na OVIOR, acima de tudo, todas as pessoas são importantes, todas as funções são importantes, todas, todas, e acima de tudo estamos numa era em que anda tudo tão depressa, nós temos que ter um bocadinho de paciência uns com os outros. Às vezes, sim, não é possível, mas temos que dar tempo e temos que respeitar a velocidade de cada um e encontrar formas que individualmente façam sentido. eu acho que isso é uma componente da função de recursos humanos, que é, se calhar, aquela que eu pratico menos, infelizmente, e, se calhar, o marco também, não é? Praticamos isso através de dados analíticos, o que, às vezes, é muito longe já, porque temos equipas grandes daquilo que acontece no terreno, portanto, temos que contar com a capacidade das pessoas que trabalham connosco para chegar ao fator humano, porque aquilo que nós vemos é o nosso cockpit de quantas pessoas não conseguiram lá chegar, quantas pessoas estão à porta da reforma, quantas pessoas têm uma performance abaixo daquilo que é necessário, e nós depois olhamos para aquilo e pensamos, primeiro, com a parte dos dados, vamos mandá-los embora, não é? Pronto. E depois temos que perceber qual é que é o fator humano e quais é que são as oportunidades de saída. Eu acho que nós devemos sempre procurar parcerias, entrar em contato com os nossos parceiros, tanto do ponto de vista de fornecedores como de clientes. Eu fiz coisas maravilhosas no passado, eu confesso que também, se calhar, o marco, não é? Em que estávamos numa situação de workforce planning, em que tínhamos que largar um determinado skill, aquelas pessoas já não iam ficar dentro da nossa empresa com aquele skill, e no fundo fizemos uma parceria com onde fazia sentido aquelas pessoas terem uma carreira e as pessoas passaram para essa outra empresa de forma digna e com respeito, que eu acho que é isso que nós também temos que ser valorizados como função. Sim, acho que tocaste... Isto era uma rasteira do Nuno. Eu sei que é uma pergunta difícil e acho que não há uma fórmula mágica, mas acho que existem valores que são importantes e acho que nós, como profissionais da área de pessoas, temos que ter sempre muito presentes, acho que a transparência, a honestidade, o respeito pelas pessoas, porque todos temos histórias diferentes e todos temos carreiras diferentes. O meu pai trabalhou 41 anos na Galp, formou-se o ano passado, eu trabalho há 5 meses na Galp e trabalhei 14 anos fora de Portugal. Eu acho que, obviamente, as organizações evoluem, algumas pessoas que ou têm menos interesse ou porque têm algumas competências que podem não adaptar-se, acho que nós temos que tentar garantir que a empresa dá uma oportunidade no sentido do crescimento, da aprendizagem, do desenvolvimento das pessoas e caso isso não seja realmente possível, tentar chegar a um acordo que respeite o impacto que as pessoas tiveram na organização e que, obviamente, sejamos honestos também, porque muitas vezes cortamos em certas áreas e depois no futuro já estamos a contratar imensas pessoas, não temos um planeamento estratégico como deveríamos ter, temos de ser honestos connosco e pensamos que deve ser a evolução da organização e fazer as coisas com respeito e, obviamente, sempre procurando qual é que é a melhor solução para a organização, mas também, obviamente, para as pessoas. Sim. Uma das... E tocaste num ponto super interessante, porque eu acho que o que nós somos relativamente ao bordo, ao CEO, ou o que seja o que for, somos quase o grilo da consciência do Pinóquio, não é? De como é que a confiança e o respeito das pessoas se mantêm. Muitas das vezes eu apanho-me a fazer esse papel porque nós todos estamos com uma pressão muito grande sempre dos resultados e, às vezes, apanhamos-nos em armadilhas de contradição, que é que queremos todos ser super work-life balance, pro, não é? Mas depois matamos-nos todos a trabalhar 60 horas por semana em casa, nem sabemos o que é que as pessoas fazem e tens que entregar aquele KPI no dia não sei o quê, mas depois vendemos imensas parangonas de work-life balance, somos todos super felizes e não sei o quê. E eu acho que nós temos que ser esse grilo da consciência do borde em que dizemos, olha, o que nós estamos a dizer não faz nada, não tem nada a ver com aquilo que estamos a fazer na realidade. Isso, às vezes, choca um bocadinho. Acho que as pessoas têm que ter essa confiança de que quem lá está na área de recursos humanos, de pessoas, seja o que for, há montes de nomes agora para isso, que representa essa confiança que traz à gestão da empresa os indicadores que são necessários para se manter o nível de confiança. Se não é o desastre, nós temos que dizer, temos que fazer o que dizemos e dizer o que fazemos. Isso é fundamental. Sim, é o famoso lead by example e eu acho que isso é muito relevante também dentro das nossas próprias equipas, na forma como gerimos as nossas pessoas, nas nossas equipas, como tratamos as pessoas numa situação em que têm a chegar a um acordo, eu acho que esse respeito e esse lado humano é muito importante. Um dos nossos... chamamos de OKRs, não sei se vocês conhecem essa metodologia, chama-se Objectives and Key Results, um dos nossos OKRs estratégicos é ser a empresa mais human-centered da indústria da energia. Obviamente que isto é muito aspiracional e é quase impossível de medir, mas para mim o que é mais importante é que é um statement da nossa vontade e do nosso querer sermos muito centrados nas pessoas e tudo o que fazemos no dia a dia vá nessa direção e evitar muitas vezes situações em que realmente não fazemos e ser essa consciência e nós próprios pensarmos nas situações em que às vezes não nos comportamos de acordo com isso e ser esse exemplo para a organização. Sim. É como um influencer ser completamente vegan e depois fazer um anúncio ou atalho do Sr. Manel, basicamente. Consistentes, portanto. Como é que vem o futuro do trabalho? Nós agora discutimos aqui uma série de... Essa vais do primeiro. Só perguntas lá. Mas como é que vem o futuro do trabalho? Enfim, discute-se agora, começas a discutir um bocadinho o tema da semana, dos quatro dias, enfim. Esse tipo de coisas. Como é que acham que daqui a cinco anos vai ser o dia-a-dia de um profissional? Acho que olhar para o futuro é sempre complicado. Eu, pessoalmente, isto é uma opinião... Eu gosto bastante de ir ao escritório porque eu acho que no ponto que disseste anteriormente eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto de partilhar aqueles momentos que nós não conseguimos partilhar quando estamos desde casa, tomar um pequeno café, cruzas-te com alguém no elevador e tens aquela pequena conversa. Acho que muitas vezes muitas decisões são tomadas nos corredores das organizações. Mas também acho que o mais importante é a flexibilidade e darmos às pessoas a flexibilidade de poderem escolher quando podem trabalhar no escritório, quando podem trabalhar neste caso. Eu acho que essa liberdade individual de poder decidir acho que é fundamental porque eu gostar de ir a uma opinião minha, pessoal, e há outras pessoas, se calhar, que têm outras situações diferentes de vida e não podem. Eu acho que as organizações vão ter que encontrar um equilíbrio entre a experiência no escritório e a experiência em trabalhar remotamente ou de uma forma híbrida. Acho que o escritório deve ser um hub de encontro para as pessoas, onde nós podemos proporcionar uma experiência de trabalho que é diferente e que traz um valor adicional à experiência que podemos ter a trabalhar deste caso, em frente a um computador, através de ter uma cantina com comida saudável, termos um escritório que promove a colaboração com tecnologia, com uma série de eventos e interações que realmente fazem com que as pessoas valorizem aquele tempo que estão no escritório e maximizem a colaboração e trabalhem em equipa e que depois também tenham a liberdade para poder trabalhar deste caso e temos que também dar às pessoas a tecnologia para que o possam fazer. Eu acho que esse ponto é importante. Eu não sei bem o que é que vai acontecer. Acho que hoje nos Estados Unidos muitas empresas disseram toda a gente para casa, agora toda a gente para o escritório. E empresas muito sexys como a Tesla, hoje em dia o Elon Musk não está... Não é muito híbrido. Não está muito de acordo com isso, mas pronto. Empresas muito digitais, a Google, a Microsoft, etc., que eram grandes defensores do trabalho com o outro e de repente disseram toda a gente volta para casa. Eu acho que precisamos de algum tempo. Eu acho que o tema da semana de quatro dias, vamos ver como é que essa dinâmica evoluiu. Acho que temos que talvez começar, pelo menos no nosso caso, por outras coisas, talvez dar mais tempo para as pessoas para que possam ter um equilíbrio melhor entre a vida e o trabalho. Estou a falar de dias de férias, por exemplo, e criar outros mecanismos para que possam encontrar esses pontos de equilíbrio e que possam ser o mais deportivas possível, porque ao fim do dia acho que é o mais importante. Obrigado. Meu Deus. Pois. O futuro do trabalho já se fala há muito tempo. Eu acho que tenho muito respeito por todas as correntes e vertentes do futuro do trabalho que existem por aí. Eu acho que o futuro do trabalho vai ser tudo. E esse vai ser o grande desafio para os profissionais de recursos humanos. O futuro do trabalho, a não ser que isto dê uma volta enorme, nós estamos cada vez mais individualistas. As pessoas já não querem ter um trabalho, um emprego para a vida, querem ter projetos e querem chegar a uma empresa, olhar para aquilo que é a sua valência, trazer a valência para dentro da empresa, despejar o projeto, ser reconhecido por isso, agarrar isso embora para o próximo projeto. Eu acho que isso, do ponto de vista, acrescentando aquilo que o Marco também disse, porque é isso e mais isto tudo. É que skills é que as pessoas aportam, é como é que nós recursos humanos olhamos para esses skills, como é que recompensamos esses skills. E isto vai ser uma revolução enorme na forma como os recursos humanos olham para o engagement e para a retenção do talento. Nós temos que ter estruturas, frameworks, essa coisa toda, mas temos que, acima de tudo, ser capazes e inteligentes de enquadrar a individualidade dentro desses frameworks todos. E eu acho que isso é um desafio enorme, que, se calhar, nas empresas onde o Marco e eu trabalhámos antes, está muito presente. sempre trabalhámos em empresas com populações completamente diferentes e agora também o fazemos. Portanto, o futuro do trabalho é isto na alguma franja das pessoas e mais uma data de coisas das outras pessoas todas que nós temos que gerir. E isto é como o VUCA ou não sei o quê. Agora é o Bunny. Agora é o Bunny. É o Bunny, sim. É o Bunny, que é Wake up and smell the coffee, que é vens para recursos humanos, gostas desta função. Isto é um never ending. Aquilo que, uma das funções que eu acho que nunca vai deixar de ser necessária é esta. portanto, acho que devemos todos estar muito felizes por estarmos numa função que tem imenso para fazer, imensas questões para resolver. Pronto. Acrescenta tudo. Não, eu só queria falar da tecnologia porque acho que é uma das coisas que falamos muito e as máquinas vão substituir os humanos ou como é que vai posicionar essa dinâmica. O ponto das competências digitais não é algo, não é uma área de muito foco da Galp, era um enorme foco das empresas onde trabalhei anteriormente, havia tudo o que era competências digitais, treinar os líderes da organização em computação, analíticas, cloud, todo este tipo de competências eram parte do currículo obrigatório dos líderes a todos os níveis na organização porque havia um, a empresa acreditava, neste caso a Deutsche Telekom, mas também a Vodafone, que realmente a tecnologia ter um impacto enorme no trabalho das pessoas e que todos nós deveríamos dominar certas competências como o coding ou outras competências que seriam fundamentais. Eu acho que vai haver aqui uma oportunidade com a tecnologia, mas mais numa perspectiva de human enhancement, nós utilizaremos cada vez mais a tecnologia para nos ajudar no nosso trabalho, não sei se vocês têm na suite do Microsoft o Viva, que é uma ferramenta que é parte do Microsoft e que já interage de uma forma muito interessante, todos os dias tenho os insights, diz Marcos, responde-te a este e-mail, fiz-te aquela reunião, olha, estou a ver que tens muitas reuniões, não queres meter uns breaks aqui no calendário, se calhar era meter umas horas de café, etc. Já começa a ler o meu padrão de comportamento diário através do calendário do Outlook e a propor, a fazer recomendações de como é que eu posso automizar a forma como trabalho. Eu vejo um mundo futuro em que o nosso telemóvel ou o watch ou o que é que seja interage connosco de uma forma diferente e ajuda-nos através de analíticas, através de dados, através de ajudar-nos, a guiar-nos se calhar o comportamento em alguns elementos e faz com que nós sejamos mais eficientes e tenhamos maior impacto na organização. Acho que não devemos ter medo das máquinas e do digital, devemos ser capazes de trabalhar com essas tecnologias porque eu acho que elas obviamente vieram para ficar e evoluir e terão um grande impacto no trabalho nos próximos anos. Obrigado. Sim, não, ia só dizer que vai ser um grande desafio para as empresas de recrutamento, de seleção, vai ser um desafio enorme e eu acho que, aproveitando de ter sido convidada pela Randstad, acho que é um desafio para a Randstad e que tem feito imensos progressos nesse sentido também, encontrar formas de encontrar the right skills, não é? Com a preparação, com essa readiness, essa preparação para aquilo que, como o Marco também disse, que for, que seja o futuro do trabalho. Sem dúvida. para terminar, porque o Clóxido não perdoa e olhando para a plateia nós temos, enfim, obviamente pessoas com muita experiência mas também temos algumas pessoas um bocadinho mais novas e que vão entrar no mercado de trabalho daqui a pouco tempo e que queria usar a vossa experiência. Que conselho é que podem deixar a um jovem profissional de recursos humanos? Em jeito de mentoring se quiserem. Queres que eu comece? Pode começar. Pode começar. Pode começar. Estejam preparados para tudo. Oi, são. Oi, são. Escutar é super fundamental. Vai haver, como não é só em recursos humanos, em todas as funções, vão haver imensos nãos, vão ouvir imensos nãos, vão falhar imensas vezes e aquilo que vai diferenciá-los entre um médio, nem sequer vou dizer mal, porque não vai haver aqui nenhum mau gestor de recursos humanos, mas entre um médio e um muito bom é o vosso grit, a vossa capacidade para se levantarem cada vez que caírem. Porque vocês vão cair muitas vezes e vão se levantar muitas vezes, mas cada vez que se levantarem vão se levantar mais fortes. Isto é um clichê. Agora passa aqui a parte séria ao Marco. Eu também vou dizer, não sei se são clichês, mas o que eu acho é que não tenham medo de sonhar e sonha alto. Eu acho que temos uma ideia do que é que queremos que seja o nosso endgame em termos profissionais, ajuda, isso ajudou-me imenso ter essa visão do que é que eu gostava de fazer no futuro e acreditar e continuar a trabalhar, trabalhar duro, porque é importante e é fundamental, não é? O talento tem impacto, mas também temos de dedicar esforço e energia àquilo que queremos fazer e não terem medo de falhar, cometer erros. Eu acho que é um processo de aprendizagem contínua, falamos muito disso na agilidade, o fail fast ou continuous improvement. Eu acho que temos que conseguir sempre desenvolver novas competências, conseguir aprender coisas novas e não nunca perder essa fome de aprender e de continuar a crescer e a trazer valor à organização. Muito bem. Acabou o tempo. O Pedro já deve estar ali aos sons. Exatamente. 20 segundos. Exatamente. Muito obrigado. Muito obrigado. Marco, muito obrigado. Obrigada. Obrigado. 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 Amém.